O ano agora é 2023, que dias melhores, que dias melhores virão Fábio do Dr. Júlio Sagan, tem esse microfone aí Fábio Que felicidade, que maravilha, a gente chega mais um ano Estágio, comemorando um ano de vida, mas 2023, 2022 já se foi Que esse ano seja de prosperidade, de saúde, de muita paz, de trabalho e de paz É isso mesmo, 2023 chegou com alegria, ainda acontecendo a queima de fogos A tradicional queima de fogos Que as coisas ruins fiquem para trás Acabou! Agora é vida nova Coisas boas virão Conoc Untungindo É uma painted É uma cancha que simbou Vocês estão Conocindo Conocindo Ao Conocindo